E aí, pessoas! Meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Dyson Sphere Program. E é o episódio de hoje, pessoal. Nós vamos fazer muita coisa, tá, pessoal? Nós vamos fazer algumas automações necessárias para a gente poder fazer o transporte interplanetário. Precisamos automatizar a entrega de titânio do outro planeta para o nosso e para isso nós precisamos fazer esse sistema de transportes. Não é complexo, só é trabalhoso. Vamos embora para o gameplay. E aí, pessoal! Estamos de volta para mais um gameplay de Dyson Sphere Program. Antes a gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista este gameplay até o fim porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like, se não entra em inscrito e inscreva-se porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Vamos lá! Altas progressões, tá, pessoal? Mas progressões que demandam tempo e que não vale a pena ficar mostrando a vocês porque é só perda de tempo de vocês assistindo, né? Prefiro trazer coisas mais interessantes. Pesquisei tudo o que só precisava de pesquisa amarela, né? No episódio passado a gente fez, né? A produção. Eu pesquisei tudo o que precisava para fazer ela. Vamos até a pesquisa amarela? Pessoal, veja só, tudo o que eu faço aqui no gameplay é escalável. Então você vai escalando de acordo com a necessidade. Eu aumentei a quantidade de laboratórios, né, que estão consumindo as pesquisas para poder as pesquisas ficarem mais rápidas, certo? E eu aumentei a produção de pesquisa vermelha. Por quê? Porque eu percebi que eu tinha espaço para aumentar. Então eu aumentei, tá? Fiz o que prometi no episódio passado. Coloquei mais duas produtoras de plástico e aumentei a produção de pesquisa amarela, tá? Coloquei várias historiagens aqui do grande porque eu viajei para o outro planeta para pegar titânio muito, muito, pessoal, tá? Para poder progredir e pesquisar isso tudo com pesquisa amarela. Para poder mostrar o que a gente vai fazer no episódio de hoje. Vamos lá agora naquela área da automação que eu fiz para a gente produzir os motores, tá? Como eu falei para vocês, tudo que eu faço é escalável, tá, pessoal? Ou seja, está bem maior do que vocês viram no episódio passado. Mas o que foi que eu fiz? Fui colocando mais, fui colocando mais, fui colocando mais mineradora, fui balanceando as estiras para sempre ter, tá, pessoal? Uma coisa muito importante que eu descobri, sempre façam estoque, tá? Está vendo esses dois historiagens do grande aqui, só magnético? Eu tenho um guardando e dois colocando para frente, tá? Ou seja, eu mantive uma produção mesmo sem que as outras não estejam produzidas, porque eu tenho estoque, tá? Se a produção ficar pesada, eu consigo suprimir isso com esse estoque, tá? Então eu fiz estoque de magnético, fiz estoque de bobina magnética, fiz estoque de engrenagem aqui, tá? Aumentei a produção de motor, como eu falei para vocês, eu faço expansível, tá? Dá para expandir à vontade. Aumentei, ó, botei aqui, estoquei motor, tá? Aí é, faltou metal, né, nessa esteira. O que foi que eu fiz? Uma produçãozinha de metal aqui e trouxe para a esteira, né? Puxei por aqui assim, trouxe para cá e coloquei do meio em diante, né? Porque compensou, tá? Então, são coisas que vocês precisam fazer e que eu já ensinei vocês a fazerem, tá? Expandam de acordo com a sua necessidade. Aumentei a quantidade de produção de motor, acho que a gente só fez quatro no episódio passado, eu já fiz bem mais. Estamos estocando muito motor, como vocês podem ver, tá? Isso aqui eu já tinha mostrado. E eu fiz essa automaçãozinha besta de fazer o anel super magnético, tá? Que nada mais é do que o motor magnético e grafite. Grafite, né, refinado, grafite energético, tá, pessoal? Ou seja, eu peguei o carvãozinho daqui, tá vendo? É para poder trazer, né? Para poder fazer o grafite aqui, ó, e trazer para a esteirinha, tá? Então, nada do que vocês não consigam fazer. Qual é o próximo passo, pessoal? Agora, nós vamos evoluir. Precisamos fazer esteiras mais rápidas, tá? Eu tenho algumas porque eu fiz manualmente, mas para fazer esteiras mais rápidas, nós precisamos de ácido sulfúrico, que a gente não tem ainda, tá? Então, nós temos aqui um... Então, o que foi o que eu fiz? Nessa região, no meu mapa, tá? Eu tinha aqui essa fábrica, esse poço de petróleo, esse e esse poço de petróleo, tá? Aqui, no meu caso, é 1,35, 2,18 e 1,94. Tentem pegar igual, mais ou menos, tá? A região de vocês. Então, eu fiz aqui uma fábrica. Ou seja, estamos produzindo muito mais petróleo do que estamos consumindo. Ou seja, estocou aqui, tá? Estamos fazendo aqui, como vocês podem ver, hidrogênio e óleo leve, né? Óleo leve o nome? Óleo refinado, perdoe. E óleo refinado. Está vindo na mesma esteira e com esse balanceador, eu faço vir para cá o óleo refinado e para cá o hidrogênio. Esse hidrogênio vai queimar em energia, a gente não vai usar ele agora, tá? A gente vai queimar em energia, mas o óleo refinado a gente vai usar para poder fazer o ácido sulfúrico que a gente vai trabalhar aqui, tá? Nós vamos fazer uma produção muito maior do que a gente precisa, do que a gente vai conseguir suportar, tá? Vai ser bem maior do que a gente vai conseguir suportar, mas a gente vai expandir no futuro e eu vou mostrar para vocês como. Vamos começar a fazer aqui então a nossa fábrica de óleo sulfúrico, de ácido sulfúrico. Então aqui estamos estocando também mais motor. E se eu quiser estocar mais, eu boto mais um storage aqui em cima. Vamos estocar mais e aí vai acionar essa produção todinha aqui, tá pessoal? Mas isso é o que a gente quer fazer. Então vamos lá, nós vamos trabalhar aqui, pessoal, com ácido sulfúrico. Vamos pegar aqui produção, vamos fazer 11 dessas aqui, tá? Trazer para aqui assim. Vamos deixar só 10 por enquanto, tá? Precisamos de 5 bombas de água, né? Então vamos aqui. Pronto, 5 fábricas de água. E nós vamos precisar de um monte de pedra também, tá? Mas isso a gente se preocupa depois. Então vamos lá, vão ser 3 fileiras aqui, porque a gente precisa de óleo refinado, pedra e água para fazer ácido sulfúrico. Então vamos puxar a esteira para cá. Pronto, pessoal. Agora a gente só precisa conectar as coisas, tá? Vamos conectar aqui então o óleo leve. O óleo refinado, perdoe. O óleo... é, o óleo refinado. Vamos ligar aqui as fábricas de água. Que eu conecto direto na bomba. As fábricas de pedra. Perfeito. E agora é só botar as entradas, as entregas de materiais. Pronto. E rapidamente estamos produzindo ácido sulfúrico. Agora a gente só precisa fazer uma esteira e levar isso tudo para o estoque. Pronto, vamos estocar aqui muito ácido sulfúrico agora. Pronto. Agora o ácido sulfúrico está sendo entregue, né? Estamos aqui estocando. Como eu falei para vocês, pessoal, essa produção não é suficiente para atender todas as fábricas. Mas na verdade o limite não é nem a água e a pedra. O limite é o óleo. Nós estamos produzindo menos óleo. Uma hora isso aqui vai acabar e você está vendo que está diminuindo. É sempre diminuindo, tá? Mas sempre vai resolver no futuro quando a gente tiver uma rede interligada de entregas. Com drones, que a gente já pode fazer. Tá? Falar em drones, teve uma automação que eu fiz aqui também. Que é bem simples, que eu comecei a estocar. Motor de drone. Ó. Automaçãozinha boba. Só aço e cobre. Eu puxei o cobre daqui dessa fábrica. Eu lembro que eu falei que era overkill, era muito grande. Ou seja, sobrou cobre. E o aço de uma automação que a gente já fez lá no começo do gameplay. Tá? Então é. Muito motor aqui estocando para fazer drone. Mas é interessante que a gente compense agora, porque se está faltando esses outros materiais, água e pedra, qual é que vai ser o problema do futuro? Quando a gente tiver óleo à vontade, né? A gente vai precisar de mais água para poder compensar. Ou seja, nós temos aqui muita pedra. A pedra está sendo suficiente, tá? Só está faltando água. Mas a água está chegando até o fim. Pelo menos parece que está chegando até o fim. Por que, Flávio? Você precisa de ácido sulfúrico. Simples. Para poder fazer grafeno. Tem duas formas de fazer grafeno. Uma é utilizando esse fire ice. É um fogo gelo, tá? Que a gente pode pegar do planeta aqui. Do planeta onde a nossa lua, que a gente mora numa lua, tá? Está. Esse planeta aqui, ó. Ele tem fire ice e hidrogênio. Você pode colocar um coletor orbital aqui para ficar pegando esses materiais. Por enquanto, nós vamos fazer grafeno com ácido sulfúrico e grafite, tá? Que é bem simples de a gente fazer. Porque a gente precisa disso, tá, pessoal? Para fazer esse material aqui. O container de partícula. Que é cobre, o motor, esse motor, né? E o grafeno, tá? Porque no episódio de hoje, eu quero fazer a nossa primeira entrega planetária de titânio. Eu quero trazer o titânio de outro planeta sem eu precisar ir buscar. Eu já fui muito buscar lá, tá? Mas para isso eu preciso de container de partícula e de liga de titânio. E a liga de titânio também precisa de ácido sulfúrico para fazer. Ácido sulfúrico e titânio, tá? Então nós vamos fazer só um pouquinho de liga de titânio para a gente poder fazer a entrega planetária. Então vamos lá. Mais algumas automações que a gente vai ter que fazer. A princípio, o que eu vou fazer agora não é permanente, tá, pessoal? A gente vai fazer uma fabricazinha pequenininha de titânio e um alói. Só para a gente poder fazer esse sistema planetário. Para a gente poder buscar titânio no outro planeta. Silício, tá? Vamos buscar os dois. Só para a gente fazer isso daqui. E esse container de partículas. Esse a gente já vai fazer provavelmente certinho. Mas vamos lá. Para a gente poder fazer então o grafeno. A gente precisa de... Nós temos carvão aqui. Vamos utilizar essas fábricas que estão aqui. Se for o caso, a gente reaproveita e faz mais e usa para o outro lado. Eu acho que eu vou fazer isso, viu? Vou tirar essa aguinha daqui. Que aí eu posso pegar esse grafite e trazer para cá. Para a gente usar em uma possível produção. Nós já temos o que a gente precisa. Então eu posso vir aqui. Vim para cá assim. E nós temos aqui uma fábrica. Que a gente pode expandir no futuro se precisar. Para fazer... E nós vamos precisar. Para fazer grafeno. Por enquanto eu vou trabalhar só com isso aqui. Não é essa fábrica não, pessoal. É a... É a... É a... É a... É a chemical plant. Como eu sempre disse para vocês. Estoquem. Tá? Para a gente sempre ter sobrando. Maravilha. Então, com grafeno a gente pode inclusive fazer a esteira mais rápida agora. Né? Porque a gente só precisa da esteira velha. Né? Nós precisamos deste motor. E da esteira. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer uma fileirinha de grafeno para cá. E nós vamos fazer aqui mesmo. Vou botar aqui do lado do storage. Porque eu já entrego aqui, ó. O motor. Pronto. Você vai fazer... Estira da boa. Pronto. Ó. Entrega aqui. Pega daqui. Pega daqui. Vamos entregar o grafeno aqui assim. Pronto. Vamos entregar a esteira. Aqui. Nós podemos parar essa produção. Deixar apenas um stack agora. Tá? Para não precisar ficar produzindo essa esteira sem necessidade. E agora estamos fazendo esteira nível máximo. Que eu vou deixar aqui. Essa quantidade de stacks. Maravilha. Vocês estamos estocando e estamos gastando. Massa. Vamos lá. Próxima fábrica que a gente tem que fazer. Ah, eu preciso fazer isso aqui, né? Preciso de cobre e de motor. Motor tá aqui. Tem cobre aqui perto. Tem dessa fábrica que eu posso pegar, né? Não. Tá. Tem cobre aqui também. E nós não estamos usando. Mas tá meio longe, né? É. Eu vou fazer cobre aqui. E vou trazer pra cá. E pra fazer aqui. Que aqui tem ferro. Tá. Então bora, meu filho. Começar a trabalhar. Então eu vou ter que puxar uma esteira desse daqui. Que eu vou fazer o seguinte. Eu já vou... Puxar daqui já. Assim, ó. E vamos levantar. Vamos fazer uma esteira aérea. Ó, pessoal. A gente tá começando a ficar sem energia, tá? Então o que é que eu vou fazer? Vamos fazer uma mini fábrica de energia aqui pra queimar esse hidrogênio que tá sendo produzido e tá parado. Pronto. Estamos queimando hidrogênio agora. Gerando um pouquinho de energia. Dando uma folga melhor no sistema. Eu vou botar mais, mais fábricas aqui. Pra gente gerar mais um pouco de energia. Gastar um pouquinho desse hidrogênio. Pronto. Ganhamos aqui uma folguinha agora na energia. Pra ele poder continuar trabalhando. Mas é porque isso aqui tá tudo acionado, véi. Então tá gastando energia. Tem muito esteira aqui já. Isso é bom. Vamos fazer então aqui nossa fabriquinha. Eu vou fazer poucas. Porque eu preciso do excesso, né? Então nós temos aqui... Cada uma dessas atende a duas fábricas, tá? Do Super Magnético. Então uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos lá. Quero vamos fazer... Não. Cada uma fábrica dessa atende a uma. Então vamos fazer só cinco. Eu quero os outros pros outros projetos. Ou seja, temos capacidade para expandir a produção se a gente quiser. Tá? Sempre façam pensando em expansão. Tá, pessoal? E eu borrei. Não é aço não. Não é aço é pra outra coisa. Burro! Ah, burrão. É grafeno aqui. Estamos produzindo aqui o motor do bão. Ou seja, a gente pode até aumentar essa produção. Agora. Mas deixa quieto. Vamos trabalhar só com isso aqui por enquanto. A produção não vai parar. Vamos estocar tudo. Agora nós temos que fazer... A outra automação. Essa vai ser mais simplesinha porque precisa de titânio. E titânio eu vou ter que pegar lá quem tá pegando manualmente. É só pra gente ter o suficiente pra poder fazer o sistema logístico. Bem, eu acho que vai ser difícil de fazer porque eu preciso fazer computador. E eu não tenho nada pra fazer computador ainda. Eu posso ficar fazendo na mão por enquanto. Bom, eu fiz aqui também uma pequena fábrica de silício. Utilizando pedra. Ou seja, não é bem eficiente. Mas nós temos aqui uma boa quantidade de silício de alta pureza. Que é utilizada pra poder fazer computador. Pelo menos uma das peças do computador que é essa daqui. Componente micro cristalino. Vamos utilizar cobre. Que é fácil de fazer. Vamos deixar fazendo na mão mesmo. Enquanto a gente faz a automação da liga de titânio. Porque essa a gente não pode fazer manualmente. Então nós precisamos de ácido sulfúrico e aço. Que foi o que a gente fez aqui agora. A gente fez o ácido. Temos ácido sulfúrico. E a gente só precisa... Tem titânio que a gente vai pegar manualmente lá do outro lado. Deixa eu pegar lá do outro lado logo. Se ainda tiver, né? Que tá um tempão aqui já. Vamos ver. Ok, ainda temos um pouco de titânio. Podemos pegar aqui. Vamos pegar... Vamos pegar tudo. Pronto. Deixa só um container desse aqui pra continuar fazendo pesquisa. Até porque tá quase cheio já. É, tá quase cheio. Então vamos lá. Vamos trazer o ácido sulfúrico pra cá. Essa automação não é permanente não, tá pessoal? Até pode ser. É, pode ser. Pode ser. Pode ser permanente. E aqui vai fazer a liga. Que não é nessa fábrica também. É na química. Ah, smelting facility. Ah. Ok. Mais barato ainda. Pronto. Maravilha. Temos que trazer ácido sulfúrico que o titânio a gente tem na mão. Por enquanto. Pra gente entregar aqui. Então bora puxar o ácido sulfúrico pra cá. Como eu sempre digo, tá pessoal? Façam tudo pensando em expansão. Tudo pensando em aumentar, tá? Vamos botar aqui um storage aqui. Pra gente guardar todo esse titânio. Pronto. Só pra gente poder fazer o que a gente precisa para... Fazer os... A entrega de titânio planetária. Porque a gente trazendo o titânio pra cá, pessoal. A gente resolve... Um problema gigante da gente. Tá? A gente precisava ir buscar o titânio manualmente. Que é o nosso problema atual. E a gente automatiza a fábrica lá e essa daqui. Ó. Já podemos fazer duas... Dois sistemas de logística planetários. Vamos mandar fazer. Quer dizer, essa fabricazinha que a gente fez liga tudo, ó. Aciona toda essa região aqui, véi. Tudo. Pra poder fazer esse motor e aquele outro lá novo que a gente fez. Tudo tá acionado, ó. Por isso que é bom ter os estoques, tá vendo, ó. Por isso que é bom ter os estoques. Tudo tá funcionando aqui. Por isso que a energia tá indo pra cucuia. Mas não se preocupe. Já já a gente vai começar a fazer o enxame de Dyson. Não é a esfera. É o enxame de Dyson. Várias velhas solares em volta do sol. Pra gente poder pegar muita energia. Nós temos que fazer também as naves que vão transportar o titânio de outro planeta. A gente vai precisar de mais computador, véi. Caramba. Bom, nós já temos os sistemas de transporte interplanetário. Tá? E é esse negócio gigante aqui, ó. Que vocês estão vendo. Tá? Ou seja, gigante. Tentar montar o primeiro na nossa entrega de titânio aqui. Né? Pra gente poder trazer titânio de outro planeta. Então nós vamos fazer um aqui. Vamos botar numa área mais aberta. Tipo aqui assim. Pra ele ter espaço pra trabalhar com ele. Né? Eu posso tirar o titânio daqui e trazer pra cá. Isso aqui consome muita energia, tá, pessoal. Nossa energia vai pedir arrego agora. E já... Porque ele vai começar a carregar. Olha o tamanho da brincadeira. Só que a gente precisa botar naves nele, tá? Nós temos que fazer mais naves. Nós não temos naves. Então temos que fazer aqui 10 naves dessa da grande aqui. Caramba, vai precisar de muito computador. Vai demorar um bocado pra fazer. Não tem problema. Vocês não vão ver essa demora. Tá? Mas estamos produzindo 10 naves. Certo? 10 naves de transporte. É... Assim que estiver pronto, eu volto. Tá? Pronto. Já temos as naves aqui, pessoal. Tá? A gente pode vir aqui e colocar elas no porto. Ó. As elas vão aparecer aqui. As 10 naves, ó. No porto. Agora nós vamos lá no outro planeta, porque... A gente vai botar o outro porto lá, né? Então, qual é a configuração que a gente vai fazer, pessoal? Esse porto, certo? Ele vai ter titânio. Mas ele vai suprir localmente. Mas vai demandar localmente. Ele vai pedir titânio de fora. Tá? Está configurado pra isso já. Perfeito. Vamos, então, pro outro planeta agora. Que está atrás do sol ali. Que, inclusive, aqui eu fiz uma fábrica de chão, tá? De fundação. Pessoal, eu vou botar a fundação do planeta inteiro. Vai ser um planeta de cimento esse daqui. Vamos lá. Então, nós vamos colocar aqui a outra parte. Que é essa daqui. Vou botar energia nela. Pronto. Gastando praticamente toda a energia pra reabastecer ela. Mas é a vida. Agora, pessoal. Nós vamos parar de estocar aqui. Agora a gente vai... Inserir o titânio dentro... Aqui, pra ele... Ó. Titânio. Remote. Supply. Ou seja, ele vai entregar remotamente. As naves já estão saindo do planeta e já estão vindo pra cá. Vamos ver. Ó. Já tem uma saindo do planeta ali. Já tem uma vindo buscar coisa. É, meu filho. Dá pra ver. Já já vem outras também. Eu coloquei 10. As 10 vão começar a viajar. Olha a outra saindo já também. Olha. Elas estão viajando pelo espaço, pessoal. Elas estão vindo até o outro planeta aqui buscar o titânio pro planeta da gente. Isso é muito legal, véi. Às vezes dá até pra ver ela assim. Deixa eu tentar. Já já ela chega. A gente vai ver ela chegando. E saindo. Então, ó. Estamos entregando aqui. É muito titânio. Tá vendo, ó. Falar nisso, deixa eu... Virar pra entregar agora. Não vai mais estocar. Pronto. Acho que já deve ter uma nave chegando já. Tem a nave chegando, ó. Aê, olha a nave chegando. Olha a nave chegando. Pousando. Reabastece de titânio. E vai embora. Cheio de titânio. Saindo do planeta, ó. A outra chegando. Vou embora. Tem mais navindo? Ó. Ó as navindo. A fileirinha de navindo. E a outra já voltando com titânio. E aí vai, véi. A gente fez a entrega planetária. Interplanetária antes da planetária, pessoal. Tá? Indo buscar titânio. Cada uma leva uns 500 de titânio, eu acho. Ou mil. Sei lá, acho que é 500. Aí agora eu tenho que fazer uma fábrica de silício. Pra extrair o máximo de silício daqui. E trazer pra cá. Pra poder levar lá pro planeta. A gente fazer as automações. Beleza, pessoal? Vamos encerrar esse gameplay por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouquinho longo, né? Foi muita coisa com o fim desse episódio. Mas espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto